Chora, chora, se trata garoto, atrás da minha bota, arrastou minha soz, quem mudou se mata, eu já faz dor, cheia de histórias, agora chora, chora Ela gosta dos 17, dos boizinhos da pirocona, tá de marola, quer acabar com a meia festa, 17 anos comigo Dance se souber músicas recentes, parte 2 Chora, chora, se trata garoto, sai da minha bota, rasgou minha soz, quem mudou se mata, eu tava de boa O cara de ma... Ô Maravilha, ôi, 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 ôi que delícia, vai, ôi, 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 ôi que delícia, vai Hamidamente ela vai descendo, lentamente ela vem de cima, essa novinha no meio do peio, tá toda, toda, cis e fina E aqui, vai, LS, lança brava, vai, 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 vai Cozinha e rabão, baita baita Tinha esperança, é que o LC largou o corre Saiu do movimento, mas nóis nunca para Nóis só dá o tempo é que o Marcos largou o corre Saiu do movimento, mas nóis nunca para Vai passar o dia dos namorados Sozinha porque quer, se fosse esperta, passava comigo aí Nóis tá tipo surfista, igual Gabriel Medina Nóis tá tipo surfista, igual Gabriel Medina Surfando nos Mandela, tacando o pau nas malditas Surfando lá no be... Agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha porta Rasgou minhas ouro, queimou doce bola Eu gosto de funk, ela curte uns trap Ela fumaça e carro, eu adoro uns beck Eu sou favela e ela patricinha Não sei porque ela posou na minha Tudo é bem diferente Quando se trata da gente Eu sou o mestre dos barcos Hoje é dia 20 de maio de 2020 Eu tô com exato 360 mil seguidores aqui no Tik Tok E hoje é dia 20 de maio de 2021 E eu tô com 3,9 aqui no Tik Tok 2 best friends in a room They might kiss Guess we will What? Guess we will Miss Kewis girl Whatever you are Oh Maravilha, oh Maravilha Oh Maravilha, oh Maravilha Oh Maravilha, oh Maravilha Oh Maravilha Oh Maravilha Rapidamente ela vai descendo E lentamente ela vem subindo Essa novinha no meio do pico Tá toda toda cis de pino Empurra e empurra lá na treta I was patient Yeah I was patient Now I can scream that we made up Ab啦 SubteCE Subtece Desgaste Oers maloca da favela Com gostinho de quero mais Boa bola pro pai Já não me amare E esse é novo E esse é novo E a bunda dela Pra mim a vida é preciosa porque você não pode repetir ela de novo É isso que faz a vida ser tão mágica Um dia você vai comer sua última missão Vai dar a última risada Abraçar um amigo pela última vez Sem saber que é a última vez Por isso você deve fazer tudo o que ama Com paixão, entende? Aproveite o seu tempo e os momentos que você tem Porque é só isso que existe É que o LC largou o corre Saiu do movimento Mas nóis nunca para Nóis só dá-lo É que o Marcos largou o corre Saiu do movimento Mas nóis nunca para Nóis só dá-lo Eu sou o mestre dos Marcos Esse é o GRCS Sucesso com a mulher We gon' be up all night F*** a decaf You see I'm a tall thug Guess I'm a giraffe If you wanna say s*** Baby use the knee pads Freaky with the stinky icky Baby give me kitty kitty Killa West side Killa Ei, ei If happy ever left us didn't change I wish you'd be Ei, tudo bem? Como tá? Ei, meus faixa tá querendo te botar Pra sentar Devagarinho 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 E aí E aí E aí gata Seu pai é padeiro Porque você é um p... Não Porque você é um... Não Eu sorribo com isso Fazia tempo que eu não fazia um tapinha do dia Vamos lá Toma Toma Oxi Toma Vai trabalhar Seria um fracassado Só no amor Os dois não erram Obrigado aí, mano Entendeu? Entendeu muito Tchau 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 Pagode agora é sarra, 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 sardinha Namorar não pode